Por onde anda o Revelations 3, né gente? Um beijo aí pro Revelations 3. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu tô trazendo pra vocês mais um pouco do meu bate-papo com os meus queridos amigos do Game Over, que fizeram um Game Over cast de Resident Evil que eu participei. E gente, assim, de verdade, o conteúdo ficou tão bom que eu perguntei pra eles, será que eu posso levar alguns trechos desse papo pro canal? Aí eu falei sobre o Resident Evil 9 em mundo aberto, se você não viu, veja nos vídeos anteriores. E agora eu tô trazendo pra vocês um cortezinho, um trechinho desse podcast, porque a gente falou sobre o tal do Revelations 3, que dizem que rolou playtest pra Switch, que seria um jogo exclusivo, temporário, pra Nintendo Switch, mas que ninguém sabe, ninguém viu, nunca mais foi falado a respeito. Então, eu comentei um pouquinho sobre isso e dei um pouquinho da minha opinião a respeito. E claro, gente, eu vou pedir pra que vocês, além de se inscreverem aqui no nosso canal, deixarem o like, compartilharem esse vídeo e o nosso canal com seus amigos, quero mostrar uma coisa pra vocês também. Olha só, olha isso aqui, quer ver? Ó, 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 temos estampa nova! Olha que coisa linda, as criações da Umbrella. Ó, Tyrant, Hunter, Leaker e Nemesis. Essa, deixa eu puxar minha cadeira, essa e outras estampas vocês encontram na nossa coleção inspirada em Resident Evil lá na loja, em parceria com a loja em residentevodatabase.com.br camisetas. A gente tem outras estampas inspiradas em Resident Evil e eu espero que vocês gostem dessa nova estampa, pra que futuramente a gente possa trazer novas estampas aí pra vocês, inclusive, qualquer hora dessas, eu vou abrir aí uma enquete pra gente pensar nas próximas ideias que a gente pode fazer de estampas aí, afinal de contas, é pra vocês, né? Então, o ideal é que vocês digam quais estampas que vocês gostam. Então, acessa lá, residentevodatabase.com.br camisetas, pra já garantir a sua, ó. Ai, gente, eu achei ela linda. Ai, eu achei ela maravilhosa. E não se esqueçam também, gente, de se inscrever no canal dos meus amigos do Game Over Blog, que são maravilhosos, eles são incríveis. O GamerCast é um projeto incrível deles. E sério, o nosso bate-papo completo de Resident Evil ficou maravilhoso, de verdade. Vocês não vão se arrepender de conferir esse conteúdo completo. Já separa aí a louça pra você lavar e, ó, dá-lhe na academia, no carro, no trânsito. Sério, vocês vão gostar muito desse conteúdo. Mas se inscreve lá no canal deles, porque eles estão lutando pra chegar nos mil inscritos e conseguir a monetização do canal. Sem mais delongas, então, vamos falar de Revelations 3? Por onde anda? Do que se alimenta? Onde vive? Ou melhor, onde não vive? O próximo joguinho que a gente trouxe aqui também, que a Capcom poderia fazer, e esse realmente, a Monique vai poder, acredito que a Monique vai poder dar mais detalhes pra gente nesse quesito, justamente porque eu não tenho número de vendas, assim, especificamente, que é o Resident Evil Revelations 3. Essa saga paralela aí que se encaixa prático, perfeitamente, na história principal, que é tão boa quanto a história. O 1 foi bem legal, só que o 1 eu achei que ele... De novo o terrorismo? Ai, eu não aguento mais o grupo terrorista roubando o vídeo. Mas, amigo, mas o pior terrorismo é o tema da Resident Evil, amigo. Não é melhor que a gente tenha a Rose em mãozinha suada de mofo? É porque... Do mesmo? Isso aí a gente deixa baixo. É porque naquela época a gente tava tendo uma overdose disso. Porque foi no mesmo ano que saiu o 6, saiu aquele... O Perecha Raccoon Sea. Então, a gente tava tendo uma overdose de terrorismo. Mas tudo bem, o jogo em si, de forma geral, eu acho muito maravilhoso a jogabilidade. É, porque ele coloca o próprio bioterrorismo de uma forma certa, né? É que a gente teve aquele ano, foi overdose de Resident Evil, nem foi de bioterrorismo, na verdade. Foi isso. Foi uma overdose de Resident Evil e... Ai, gente, eu amo tanto os dois Revelations. Os dois eu amo muito mais. E se fala, e eu vou falar a real aqui, Doa Quem Doer, os dois Revelations, tem os dois melhores vilões da franquia dos últimos tempos. Morten Lansdale e Alex Wesker, os dois juntos nessa franquia, eles iam fazer um estrago nível Albert Wesker. Sim. Que ia ser de impactar todo mundo, ia ser maravilhoso. E eu não sei porque que a Capcom não traz eles de volta. E é por isso que eu tenho uma esperança de um Revelations 3, porque, primeiro, eles venderam bem. Ah, isso ia perguntar. Vendeu só no Switch, o port deles, que tem aquele... Foi um Revelations Collection no Switch. Cara, vendeu mais de um milhão de cópias. Então, assim... Se ele... Vamos supor, é que assim... Dá um port lá de Playstation 3, né? É, e assim... Ele veio... Ele foi primeiro pro 3DS. Eu não sei se na época se pagou. Depois ele foi pro PS3. Depois pro PS4. E também, claro, 360, Xbox One. Mas, cara, se ele então se pagou agora, no Switch... Eu não sei mais, cara. Ele deve ter se... Ele se pagou nas versões anteriores, certeza. Sim. Porque... Não, e agora eles tiveram lucro, entendeu? Muito. É, nem é um jogo... Nenhum dos dois, na verdade, é um jogo com um orçamento bem menor do que a saga numerada, assim, nitidamente. Então, assim... É o tipo de jogo que eles fazem pra tapar um buraco ali entre um e outro, provavelmente. Só que talvez eles não esperassem que desse tão certo, né? O que você falou. Um e o dois, eles são muito bons, assim. E o que fica mais doido é que se você pegar quando eles saíram, o da saga numerada, que saiu ali próximo, é muito ruim, assim, sabe? Perto dele. É separado com Revelation, sabe? Então, é isso que é o... Assim, por que você gastou tanto dinheiro nesse e não talvez nesse, que seria melhor, né? Com um investimento melhor. E, assim, e umas decisões, assim, que não dá pra entender até hoje. Porque eles criaram ali uma vilã muito boa, que é a Alex, por exemplo, no 2. E eles poderiam trazer ela pra franquia principal. Óbvio que eles ainda podem, né? Que é o objetivo, né? Creio eu, que eles criaram a Alex pra tapar esse buraco do Wesker. Porque todo mundo... Ai, não. Cadê o Wesker? Ai, porque o Wesker não podia ter morrido. Ai, que não sei o quê. As viúvas, né? Eu não prometi que eu também sou meio viúva, porque depois... Só que o erro deles não foi nem matar o Wesker. Foi matar o Wesker sem antes estabelecer um bom vilão. Aí pegam, tem Morgan Lensdale no Revelations 1, tem Alex o Wesker no Revelations 2. Cara, pega isso. Ai, cara, faz um flashback, faz campanha de marketing dizendo de onde veio. Gente, desculpa o palavrado, mas eu tenho que fazer a piada do Tropa de Elite. Diz que veio da puta que pariu. mas traz esses dois de volta, sabe? Pelo amor de Deus. Todo o dinheiro que ele gastou pra enfiar o Jake igual ela abaixo, podia ter enfiado a Alex. E você sabe que o Revelations 2, ele é um jogo super baixa renda? Muita gente tem preconceito com ele por ser um jogo de menor orçamento. Ah, tá. E o 6 é lindo, né? Maravilhoso. Eu não tenho... Assim, eu não sou hater do 6. Mas em comparação, as pessoas usarem esse argumento de que, ai, a Capcom usou o argumento de uma coca e um salgado pra fazer o Revelations 2. Aí você lembra do Resident Evil 6, que foi um jogo megalomaníaco que teve um puto orçamento que inclusive nem se pagou no lançamento. Sim. Ele é um dos mais vendidos. E ele, na época, não se pagou. A Capcom tinha expectativa de vender 8 milhões de cópias. Ela vendeu, tipo, 5, sabe? Tipo, eu tô falando números aleatórios só pra vocês terem uma ideia. E aí, aí a galera põe esse argumento na mesa e eu falo, mano, você esqueceu do Resident Evil 6 que você também critica? Porque as mesmas pessoas que criticam o 6 são as mesmas que criticam o Revelations 2 por ser um jogo de baixa renda. As pessoas têm esse preconceito de que ele é um jogo ruim, ele é um jogo inferior porque o orçamento dele não foi o mesmo de um Resident Evil 6, por exemplo. O que pra mim é um grande erro. e sobre o Revelations 3 existem alguns boatos de que sim, em algum momento existiu, pelo menos, um projeto de um Revelations 3. Há quem diga que virou o Village? Há quem diga que o Revelations 3, um outro jogo virou o Revelations 3, que seria com a Rebeca, numa universidade, diz que teria rolado alguns... Não era o Village? O Village não ia ser o 3? Falaram que ele... que o Village ia ser o Revelations 3, aí eles voltaram na saga principal? É, então, é isso que eu tava falando, né? que em algum momento o Village foi o Revelations 3. Aí ele virou o Village. Aí o que seria o Revelations 3? Parece que eles estavam fazendo um projeto de um jogo que seria exclusivo de Nintendo Switch, que teria rolado, inclusive, playtest, e seria um jogo protagonizado pela Rebeca. só que, por alguma razão, nunca mais a gente ouviu falar nesse projeto. Inclusive, parece que tava até nos documentos da Capcom, aqueles que vazaram por trás. É, que teve aquele ataque hacker e tudo. E que tinha assets, sabe, de tipo roupas que seriam usados pela Rebeca e tudo nesse jogo. Depois corrobaram com esses playtests e tudo. Mas, claro, a gente tá aqui só dentro da fase de especulação que a gente não tem como provar nada. tudo fofoca que a gente tá falando aqui. Aí depois, nunca se ouviu falar, a minha especulação, a minha, tá? A minha teoria, fonte, voz da minha cabeça, é que eles teriam pego esse projeto agora de um Revelations 3 e, em vez de lançar pra esse Switch, eles lançarem pro próximo, igual aconteceu com Resident Evil 0, que era pro Nintendo 64 e foi pro GameCube. Sim. Eu quero muito acreditar nisso. É, pode até ser, mas é um risco, né? Porque o Switch, apesar dos pesares, ele tem uma base gigantesca. Se sai um jogo exclusivo pra ele, eu acho que seria dinheiro certo. Sim, totalmente. Total. Ainda mais se a própria Nintendo botar dinheiro também. Sim, e ele podia fazer com o mesmo gráfico do Revelations 2. Eu acho que não teria problema algum, sabe? Não, eu acho que eles fazem na R-Engine. Será? Ah, sim, pra dar uma polida, né? Porque eles fizeram pensando no Hardware do PlayStation 3, quando eles fizeram o 2 também, né? O Revelations 2. Então, daria, assim, pra fazer na R-Engine, dar uma polida e tal. E eu jogaria, com certeza, sem problema algum, um Switch independente. Ai, cara, eu comprava outro Switch, porque o nosso a gente vendeu. Eu comprava outro só pra jogar esse jogo, entendeu? Mas eu acho que vai sair se for pra fazer, eles vão fazer pro Switch 2. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa na época do Resident Evil Zero, que era pro 64 e virou um projeto de GameCube. Eu quero muito acreditar nisso e quem sabe eles não compartilhem os assets com o Cô de Verônica. Olha aí, ó. Capcom, contrata nós. Pronto aí, ó. A gente faz toda a logística. Olha, o pior erro daquele seguro foi não ter deixado você entrar naquele treino. Foi, menina. Uma reunião de 30 minutos que tu resolveria todos esses problemas.